Ou seja, você não pode tratar a educação como gasto, você não pode tratar a saúde como gasto porque não tem investimento maior do que você salvar uma vida, do que um cidadão estar pronto para o trabalho. Ou seja, como é que você pode colocar uma coisa como a saúde dentro do teto de gasto? Ou seja, qual é o preço que você paga de não cuidar das pessoas na hora certa? Aliás, o Brasil é especialista nisso. A gente, toda vez que a gente vai discutir um avanço social, aparece alguém da área econômica para dizer, mas esse é o gasto, a gente não pode gastar, não tem mais como gastar. As pessoas significam quanto gastou, quanto custou ao Brasil a gente não fazer as coisas no tempo certo? Quanto custou ao Brasil a gente não cuidar da saúde mais rápido? Quanto custou para o Brasil a gente não alfabetizar o povo na década de 50? Quanto custou para o Brasil não fazer a reforma na galera até de 50? Quanto custa esse país não ter acabado com o preconceito racial nesse país? Quanto custou esse país não tratar as mulheres com o respeito que elas merecem como uma parte do mundo avançou? Ou seja, tudo nós é sempre atrasado e tudo nós é sempre atrasado por conta do gasto. Então, nós precisamos arejar a nossa cabeça. Os custos de economia daí para frente precisam mudar o que é custo e o que é gasto e o que é investimento. Porque não tem nada mais precioso do que investir para que uma pessoa pobre possa comer três vezes ao dia. Não tem nada mais precioso do que você educar uma nação para que as pessoas não tenham preconceito pela cor das pessoas, pelo berço que as pessoas nasceram, pelo grau de instrução das pessoas. Por isso é que nós temos que mudar o nosso conceito do que é gasto e do que é investimento. Eu acho que tudo o que é feito para educar o povo, para formar o povo e para cuidar da saúde do povo, a gente tem que ver sempre como investimento.